hoje eu e marcelo vamos responder a tag namorados respondem quando eu fiz um outro vídeo com ele se super comentaram pedindo essa tag então agora trouxe ele de novo ele está muito empolgado por dentro dá pra ver olha ele e depois falando que eu invento que ele vai responder algumas perguntas na verdade nós dois essa pega nós dois nem é nossa essa pega nós dois como você se conheceram a gente era jurado num concurso e a gente ia dando nota em várias espeterias e aí a gente brinca que foi um espetinho de karaokê porque eu fiquei emocionado morro e a gente seguiu o karaokê pra cantar qual sua primeira impressão quando me viu só do ar cantando um trem pegou o controle da televisão do cara roubou o microfone do cantor é a primeira impressão que eu tive qual a primeira coisa que te atraiu em mim que eu sou doida você vai ver seu jeito lá na época eu achava que era meio doce e tal agora eu já vi que é um leão a primeira coisa que que me atraiu em você e aí quando você conheceu minha família ótimo programa aniversário joão sobrinho dela tipo quarta-feira duas horas da tarde ela me chama pra ir na escola dele pai dela até achar que eu era desempregado a mãe eu à toa eu lá tipo assim cantando parabéns cheio de menino de 5 anos de idade lá cantando parabéns conhecendo meu sogro não amor foi 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 do benny foi do benjamin foi ranucá na escola dele é então isso aí na escola foi na escola quarta-feira três horas da tarde quando achava lá à toa eu cheio de menino lá cantando parabéns e eu tentando conhecer meu sogro achei que seria um ambiente neutro é realmente ótimo como eu conheço família foi assim é a minha sogra estava com o marcelo seu pai também não sei mas a minha sogra estava e aí os meninos já me dizendo começaram a me zoar falando assim duvido que você vem duvido que você vem e tal e um deles falou se você aparecer aqui eu subo no capô do carro do rander não foi e eu fui lógico me desafiaram e foi ótimo foi super tranquilo seu irmão já conhecia eu só faltou conhecer seu pai eu acho que o pai tava lá não lembro qual o meu maior defeito e minha maior qualidade foca na qualidade tá defeito é só um se eu falar defeito é braves e falta de paciência qualidade é carimosa se preocupa com os outros é defeito do marcelo mesmo isso em cinco minutos sabe da coisa exatamente isso ele ser convencido qualidade não consegue nem escolher uma eu não tenho problema de puxar seu saco não não tem problema você é muito lindo você é muito fofo você é muito carinho eu só sou lindo pelo jeito é todo o tempo eu sou lindo ele é proativo adora gente proativo pega e resolve sabe tipo assim exatamente eu tenho alguma obsessão estranha está deborah obsecada com objetivos tudo é ela vai lá fora e faz uma listinha do que ela tem que fazer no dia para deixar de fazer meia coisa nossa senhora eu fui frustrada eu saio de casa tá louco tá se você tem alguma obsessão estranha galo esse time date há quanto tempo estamos juntos pouco mais de dois anos aí dois anos quebrados você tem alguma mania de casal só almoço sábado não fala não qual a nossa primeira viagem juntos o que é o que é o rio e qual o meu prato preferido mais quesito mas ela vai mensal de carne ela quer comer o vegano é só porque ele fica revoltado que o d'artagnan é o péssimo queque de banana como o problema a gente vai pedir prato vegano gente todo mundo agora é vegano eu gosto de gastronomia eu gosto de experimentar o diferente você tem que ter um contexto a deba você vai no restaurante de carne aí quer a salada quer ir na hamburgueria e pedir o contexto é qual é o prato é ou não é eu chamo o garçom e falo assim qual é o prato mais diferente que você tem mas se tem prato você sabe vai ser ruim seu prato preferido vou falar uma coisa vai me xingar carne batata eu sei sobremesa serve sobremesa qualquer sobremesa que tiver creme doce com sorvete qual é o seu preferido e você sabe eu vou saber qual o motivo pelo qual nós mais brigamos e pronto eu acho que é porque ele é rabugento quem manda na relação eu ela acha que ela então vou falar que ela mas como todo bom homem acha que a mulher deixa a mulher achar que manda e manda isso é a tática da mulher elas acham que sim né o que eu mais gosto de assistir na tv era aqueles e-channel aquele trem lá de fofote eu rependo hoje em dia é coisa de irmãos à obra aqueles de obra do rio do coisa aí eu gosto irmãos à obra pode ser qualquer tipo de decoração que nós estamos falando com aquela parte agora você perde o foco aí você aí ela não consegue acabar de assistir eu não posso assistir porque ela quer assistir e a gente não acaba série nenhuma eu só eu só consigo acabar as minhas séries as que a gente começa a assistir junto eu não consigo qual comida eu não gosto pepino eu adoro sunomono não é pepino você não gosta o sunomono é igual eu como pepino sim então ah no japonês você só não gosta é tem um trem você não gostava de café mas agora você fica uma café e tem alguma coisa que você não gosta tipo assim palmito champignon não vou ter um trem você não conta parece que eu não eu não encontro passos com passos pera 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 então eu vou mentir vou falar que você come de tudo e você comprou namorado tem alguma coisa que você não come eu sei que tem o que que é irmão me dá uma dica fala assim um prato que tem essa coisa que você não gosta eu quero eu quero essa meta pra mim eu vou adivinhar fala um prato que tem um trem agora não pode nem ser pepino nem pimentão é só isso que eu comprou estrago a brincadeira tá aí dobradinha fica tá ótimo dobradinha corta tudo e vai dobradinha o que sempre peço pra beber nos restaurantes ah né eu tenho dois muitos do aperol e da cerveja ah eu só bebo alcoólico no restaurante é sim são as minhas bebidas alcoólicas preferidas né mas restaurante é ser água com casa eu não vou beber tá não sou alcoólatra o que você sempre pede você gosta de cerveja né cerveja mas você não bebe também toda vez que a gente sai não e as coisas aí também é tão graça quanto é o calço? 4 22 qual o meu sanduíche preferido? quarteirão quarteirão ou aqueles lá clubes não sei o que é mas toda vez em vento você pega um novo lá qual o meu principal talento? falar com o público com o público principal talento do Marcelo ele é muito curativo vale a qualidade lá da primeira pergunta gerenciar também né um bom talento o que eu comeria todos os dias se eu pudesse? estrovanof não sei estrovanof qual é a música preferida ou estilo musical? sertanejo sertanejo não você não é sertanejo você é mpb team maia casuza afins não é? qual o meu time? não precisa nem responder qual o programa favorito do casal? viajar 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 aí tem vibes que a gente tá na balada aí a gente fica meses indo pra balada ou jantando mas viajar é sempre viajar é o melhor problema uma coisa que você faz que eu não gosto ser desorganizado uma coisa que eu faço que te incomoda perco foco vou fazer uma coisa que eu quero fazer multitarefas aí eu me pego ah e o porém é tipo assim vamos sair tá tô pronta aí na hora que ele levanta ah mas pera de pegar um negócio isso é o que mais digita qual bolo você faria pra mim no meu aniversário? o bolo da amore você procurar saber qual que é o bolo da amore fica a dica de agora é o do unicórnio tem várias coisas tá vendo? exatamente bolo pra ele é um bolo que tiver creme né amor? e com sorvetinho do lado eu faço algum esporte? não eu sei que eu posso ficar horas e horas fazendo youtube oh achei que você ia falar celular sim youtube também e você vendo o jogo vendo o jogo e agora a última pergunta se eu pudesse viver em qualquer lugar do mundo qual seria? na maior ah você assistiu o meu último vídeo eu respondi isso tá nos 50 fatos aguentos eu acho que você moraria na maior também né amor? você é tipo bem boa você morar hum então mora aí já dá pra gente morar aqui na maior aqui ó mal pulando né? ah tá não tem um 29 eu não sei se a gente deve responder conte algo sobre sua namorada que você acha que ninguém sabe não tem noção do tanto que você é confusa de pegar um trem e começa a fazer o outro aí não faço porque você consegue fazer tanta coisa mas assim você inicia e não acaba tanta coisa você se perde tanto pra fazer aí parece que você passa muita coisa mas o tanto que você se perde no meio é bizarro não é que eu me perco mas é porque tipo assim eu passo as horas e termino tudo mas eu termino tudo nem misturado o negócio que eu faço em 15 minutos ela faz em mais ou menos 4 horas e meia só que aí eu faço 20 coisas não é a mesma coisa só que aí ela para aí assiste o meio vídeo no youtube aí vai ensaiar onde aí tem que escolher roupa tal aí resolve ligar pra não sei quem é verdade viu? é isso que eu to pensando em você então eu acho que todo mundo te vê rabugento que aí eu to falando só do que que aparenta né? não das pessoas que conhecem quem conhece sabe mas você ta sempre tão rabugento no meu stories esse mal humorado desse jeito assim mas ele é muito carinhoso eu falo? ele é muito carinhoso ele só não gosta de demonstrar isso quando a câmera liga entendeu? seria muito carinhoso ai viu rabugento espero que vocês tenham gostado desse vídeo acho que agora deu de tag com o Marcelo né? não vou nem pedir pra vocês comentarem aqui pedir mais acho que nem tem tag só se vocês inventarem tag a gente responde né amor? porque estamos sem pauta aí inclusive os vídeos dos namorados nós são ferrados vamos ter que fazer alguma coisa comenta o que vocês acharam aqui se inscreve no canal ativa o sininho faz um fiu fiu é isso ai gente espero vocês semana que vem beijo tchau 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 tchau